O Patativa diz, quando eu olho para cima, eu vejo uma cachoeira de rima cair em cima de mim. Quando eu olho, para onde eu olho, eu vejo um verso se bulir. Foi financiado aquele disco do Beck, se lembram, que tinha a capa azul ou a capa verde, né? Então, um repórter foi daqui do Beck para entrevistar o Patativa porque ele tinha recebido um cheque de não sei quantos por aquilo ali. E o Patativa, quando ele não queria conversar, ele se fazia de moco, fazia de cego. Aí começava a recitar, e toma recitar, e nós lá acabamos com um gravador para gravar de Patativa agradecendo o Beck por aquilo ali, que era para ele levar e divulgar a voz de Patativa agradecendo. Aí chega um momento que o rapaz lá, que foi, perdeu a paciência e disse Patativa, eu quero que você diga aqui, agradecendo aqui o Beck pelo cheque. Ele disse, meu filho, com cheque ou sem cheque, eu não sei se o Beck está me engrandecendo ou eu engrandecendo o Beck. Acabou-se ali, você está entendendo?